Diante do torcedor alvinegro, não era necessário dar aquele show. Uma vitória simples diante do Goiás já era o suficiente para resgatar a confiança. Mas até que o Ceará começou o seguro, acertando passes, levando o Goiás ao nervosismo extremo. Foi no erro individual que Felipe aproveitou, carregou a bola, escolheu o canto, chutou e comemorou. No estilo, para sair bem na foto. Estava começando bem a noite alvinegra, que também contou com a eficiência de Everson, para não deixar mesmo o Goiás encostar. E só para complicar mais a vida do visitante, olha o passe do Bill, o cruzamento rasteiro do Felipe e o Ramírez, no meio do caminho para fazer compra. 2 a 0. Só que no segundo tempo as coisas mudaram um pouco. Esse Goiás começou a ficar mais perigoso, cada vez mais presente na área alvinegra. O Goiás estava dominando as ações. Mostrou que no segundo tempo podia mesmo se transformar naquele adversário perigoso. Pois é, a reação começou aí e terminou nesse golaço de Tales. 2 a 1. Enderson Moreira usou um recurso meio batido, Cassiano, para tentar aquele golzinho nos acréscimos. Tentou, mas não rolou. Estava decretada a vitória para deixar o Ceará bem com a torcida novamente. 2 a 1, placar final. O primeiro a gente tem que comemorar, né? Acho que o resultado positivo você sempre tem que comemorar. É evidente que amanhã a gente já tem que ter o pé no chão para pensar no próximo adversário. Então isso foi bom para o jogo de hoje, né? E o que eu gostei foi que o time foi consistente, né? Foi um time que jogou próximo e isso aí é uma evolução. Erros individuais, né? É uma coisa que a gente fala, explica, mas bolas perdidas, assim, de uma maneira infantil. Nos custaram mais uma vez um bom resultado, entendeu? Tentamos, lutamos, né? Até o finalzinho do jogo ali a gente criou algumas situações que a gente poderia ter talvez empatado, mas infelizmente a gente pagou por esses erros.